Danúncias de assaltos levaram a prisão de um jovem acusado de tráfego de drogas. Ele e sua companheira foram levados para a central de flagrantes. O casal tem antecedentes criminais. Ela por tráfego de drogas na penitenciária de Parnaíba e ele por porte ilegal de arma de fogo. O casal, Paulo Vítor Marques Ferreira, 19 anos, mais conhecido DF, e Denise Pereira dos Santos foi preso por voto das 5 horas da tarde de segunda-feira no loteamento Santa Luzia, bairro de Seu Arco Verde, em Parnaíba, litoral do Piauí, e foi conduzido à central de flagrantes. Eles foram abordados após denúncias de que Vítor estaria realizando assaltos e traficando drogas em casa. Após a abordagem, foram apreendidas 69 porções de maconha prontas para venda. A gente tinha recebido várias denúncias com relação ao assalto que está sendo praticado aqui em Parnaíba, com o uso de arma de fogo, e um dos nomes que veio à tona para a gente foi o nome do Paulo Vítor. E a partir daí nós passamos a pedir apoio dos nossos colaboradores para que pudessem nos ajudar a localizar a residência deles. E felizmente hoje nós tivemos essa informação, e quando lá nós chegamos, ele tentou ser evadido pelo quintal, foi contido pela guarnição, a esposa dele a todo momento botando dificuldade à ação policial militar, e aí por conta de uma situação dessa natureza, nós conseguimos encontrar aí 69 porções de substância análoga à maconha, pronta para comercialização. Paulo Vítor Marques Ferreira alegou que é usuário de drogas e defendeu sua companheira. A polícia tem informações ainda de que a companheira de Paulo Vítor, a Denise Pereira dos Santos, tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, ela foi presa há um ano tentando entrar com maconha escondida na genitália na penitenciária de Parnaíba. Quanto a Vítor, foi preso na terça-feira, dia 18 de dezembro de 2018, acusado de assaltos e com porte ilegal de arma de fogo.